O corpo humano é uma coisa só. Tudo está relacionado e conectado como uma máquina para que funcione perfeitamente. Mas, você já parou para pensar em como a nossa saúde bucal afeta o nosso corpo? A principal causa de inflamação nas gengivas e nos tecidos em volta do vento é o acúmulo de placa bacterião. Em casos mais agressivos e de longa duração, leva até a perda dental. E o que a gente pode fazer para evitar essa inflamação? Cuidados básicos, a higiene dental bem feita, remoção da placa bacteriana através da escova dental, fio dental, sempre após as principais refeições e, principalmente, antes de dormir. Antes de dormir, a gente tem que fazer a higienização mais perfeita do dia. A saúde bucal pode dizer muito sobre doenças que muitas vezes são silenciosas e assintomáticas. Ou seja, ela está inteiramente ligada à nossa saúde sistêmica. Quais os cuidados que as gestantes devem ter com a saúde bucal? Lógico que a gente tem que redobrar a tensão com a higienização bucal da mãe. As bactérias da boca, que não forem removidas com a escovação, com o fio dental, com a visita ao dentista, elas podem causar um problema peredontal, podem ir para a circulação sanguínea e chegar até onde está o bebê. Então, é sempre importante a gente manter o nosso cuidado ou até aumentar a visita ao dentista regular para que seja feito uma manutenção, para que nada venha afrutar a saúde do bebê. No caso do adolescente, do adulto, é importante uma periodicidade de visita ao dentista de pelo menos seis meses. E o dentista, depois de seis meses, vê que a pessoa está cuidando bem, está se alimentando bem, e ele pode até estender o prazo para um ano. Portanto, é uma avaliação do dentista. Muitas vezes, nem nos damos conta de que a boca é a porta de entrada para o nosso corpo. Para além da estética, também precisamos nos alertar de que ela tem um impacto direto na nossa saúde. Se o diabético tem essa dificuldade de espetrivação, ele acumula a placa bacteriana e cria uma gengivite, uma periolantite na sua boca, isso acaba sendo um fator de risco a mais para a saúde do bebê. Essa deficiência na cicatribuição faz com que as bactérias da boca ou da placa bacteriana, periolantite, acabem entrando na corrente sanguínea e podem se alojar em outros órgãos. Então, a gente tem que tomar o cuidado de fazer uma higienização correta, visita regular ao dentista, para que não haja um acúmulo de placa que possa, eventualmente, pôr em risco a sua saúde. E com tudo isso, devemos criar um alerta em relação à alimentação, não é mesmo? Mas como alguns alimentos podem impactar na nossa saúde bucal? As bactérias nocivas da placa bacteriana que estão presentes na nossa boca, elas se alimentam principalmente de alimentos que tenham muita energia, por exemplo, doce. Quanto maior a quantidade do açúcar, mais essas bactérias vão aumentar o número de células, mais elas vão produzir substâncias tóxicas que vão causar uma inflamação na gengiva. Então, é muito importante a gente controlar isso na quantidade de carboidrato que a gente come e substituir por alimentos saudáveis. Tudo isso traz uma saúde bucal, não só bucal, como uma saúde para o corpo todo, muito importante. Hoje em dia tem muita informação para quem quer melhorar, ou mesmo aprender a fazer a higienização bucal, a escovação bucal, o uso de tudo e tal. Eu mesmo recomendo para vários pacientes, veja o YouTube, tem muita coisa ali que você pode aproveitar ou você pode pedir uma explicação para o seu próprio dentista também, que eu tenho certeza que ele vai adorar poder te ajudar nesse sentido. Investir na saúde bucal é a nossa preocupação. Não se esqueça dos seus dentinhos, eles podem dizer muito sobre o que está acontecendo dentro da gente. Consulte regularmente o seu dentista junto do seu médico para realizar exames laboratoriais, se necessário. É o melhor caminho para cuidar bem da saúde.